Aqui o Larry tá comendo no Hard Rock Café, né Larry? Hoje é o... sempre no sábado eu gosto de fazer alguma coisa com o Larry Nós temos feito assim coisas bacanas que tem, né? Tem em Boston, mas... sei lá, sei lá, o frio, a gente vive uma vida diferente lá Ele comprou esse negócio aqui, quem é esse homem aqui, filho? Star Wars Aham, Star Wars Ele não assistiu o filme ainda, mas ele tá aqui comendo, né filho? Olha o pratinho do Larry, que massa Isso aqui é o que que você tá bebendo, Larry? É... Albojuice Aham, ele pensou ali um pouquinho, tá gente? Gente, a gente continua aqui no Hard Rock Café É assim, nossa, muito bacana É... nossa, eu gosto muito, gostei muito e fico feliz que o Larry tá comendo, né? Porque o Larry pra comer é só Jesus Ali é Tina Turner Tá? É bem bacaninha Elviz Elvis Presley Muito legal Então, é... o lanchinho aqui do Larry com a mãezinha dele Gente, tem uma olhadinha aqui no cardápio Tipo assim, olha, as coisas não são caras Vocês que estão pra vir, tá vendo? Mas assim, uma salada que eu vou comer só um minuto É 11 dólares Não sei se tá dando pra vocês verem Uau Acho que não, né? Aí você acrescenta mais 8 Tipo assim, fica em torno de 20 dólares É uma salada Mas um restaurante assim Muito maravilhoso mesmo Por que? Eu gosto das franches franches super Mas enfim, não, só o ar, só o quê? Sim, só o quê? Sim, só o quê? Sim, só o quê? Sim, só o quê? Então, garçom é uma gracinha, é um morenaço, tá gente? Olha só, aqui é o cardápio, tá vendo? Aqui é o pink outubro, porque o mundo inteiro, né? É o mês que é reservado pro câncer de mama. Oi, filho. E os quartéis. E o Lério tá aqui, né, nem tá quer comer o tender dele, já quer um panqueque, esse menino é demais, tá vendo? Nossa, foi champanhe, tudo, gente, muito bom, tá vendo? Eu tô assim, apaixonada. Beer. E muito mais, né, filho? Então, pra finalizar aí, né, um restaurante assim que vale a pena. Vocês vim dar uma olhadinha, experimentar aqui em Miami no Bayside, entendeu? É assim, super interessante. Eu quero estar deixando vocês informados do que vocês vão fazer aqui em Miami, né? E já que vocês gostam de vlog, eu tô aqui vlogo. Deixa eu terminar com esse preto aqui comendo, lindo, meu filho. Sábado com o Lério. Bye. Fala bom sábado pra todo mundo. Bom sábado. Tchau. Tchau.